Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, a gente vai fazer o brigadeiro recheado com esse chocolate sensação, esse aqui ó, maravilhoso ó, nyami nyami, só que a gente não vai fazer esse chocolate de 18 gramas, a gente vai fazer ele de 30 gramas, que é o brigadeirão. Então olha gente, a minha massa de chocolate, olha que massa gente, maravilhosa, essa massa gente é incrível, dá um close aqui nessa massa gente, olha que massa mais maravilhosa gente, ó, aí você vai fazer isso aqui, vai fazer um brigadeirão gigantão, aí você vai abrir, olha que massa incrivelmente boa, você abriu ele aqui, você vai pegar um quadradinho do sensação e vai fechar aqui, tá? Aí você vai enrolar, se você acha que precisa de mais chocolate, você coloca, tá? Mas isso aqui eu tô falando de 30 gramas, depois a gente vai jogar aqui ó, e a gente vai pegar a nossa amada peneirinha gente, peneirinha, 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 é muito gostoso ele, é o quadradinho, tá vendo gente? Mas também ele tem o da Araldi aí no Brasil, Araldi. Ó, você vai pegar, põe na sua peneirinha, tá? Você vai dar o formato dele pra ele ficar lindamente maravilhoso, olha que simples gente, pode pensar numa coisa mais simples que isso? Aí você enrolou, olha que brigadeirão saborosão gente, olha que lindo, maravilhoso né? Aí agora você vai colocar ele aqui, e olha que grandaço esse brigadeiro gente. E hoje gente, sabe que que é dia hoje aqui? Hoje é dia dos veteranos, dos nossos veteranos. Então a gente vai colocar aqui ó, com a bandeirinha gente ó, e a gente vai colocar aqui a bandeirinha, tchum! Olha só gente, coisa mais linda! Esse brigadeirão gente, quem não quer comer? Vamos comer? Vamos comer? Hum, yummy! A gente se vê no próximo vídeo, bye! E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto